Olá, minhas preciosas, já cheguei aqui na Cindy e a gente vai mostrar toda a coleção nova dela, tá? E fica aqui localizado no Shopping Bolívia. E esse é o corredor, tá meninas? A loja é 428. Bora lá que a Gi já tá toda pronta pra mostrar a coleção nova aqui da Cindy. Olha que esse corredor aqui tá sucesso e sucesso, meus amores. Olha essa peça maravilhosa, é um macaquinho. Olha esse show, esse modelinho especial pra vocês agora, porque já vamos ter o San João, então a gente antecede tudo. É fábrica, né? Por isso que vende barato e sempre novidade. A gente tá completando hoje um ano, né Gi? Um aninho de loja. Um ano de loja e já estamos assim, ó, bombando. E olha que coleção incrível pra vocês. Esse tá um charme. Detalhe, gente, é um short, olha aí, ó, pra vocês ficarem bem à vontade. Todo soltinho. A parte de trás tem elástico também. Isso. E com cintinho, tá meninas? Olha aí. Veste super bem. Esse G que você tá vestindo é o número? É o G1? G2, tá menina? Pra vocês terem uma base. Então esse modelo a gente vai ter aqui na loja especial pra vocês. E outras estampas também e cores, né? Tem variedade enorme de cores, de estampas. Tem assim no manga curta também, tem no manga longa. Olha, já tem foto tudinho no Instagram. Então tudo com a Gi, né? Então vocês vão ter aí a noção do que chegou de novidade. Vem pra Cindy. Aqui é sucesso. Toda semana chegando novidade. E em especial essa semana a coleção toda de inverno, tá? Vamos ter chamise. Olha só. Modelos lindos do nosso chamise. Vamos ter vestido também longo. Esse todo no crepinho. Esse aqui também no crepinho. Esse aqui a Gi vai vestir também, né? O macaquinho desse aqui, ó. Manga longa. Olha que especial. E temos no xadrez, meus amores. Então vocês vão fazer suas compras agora já pra o São João. Aproveita. Até durar o estoque, tá? Que aqui é loucura. Acaba rápido. Mas a gente sempre tem reposição, tá? É direto da fábrica. Cindy, vem conhecer a loja. Estamos aguardando vocês. Tem essa cor aqui desse croque. Amiga, já tem novidade também. A Gi já tá provando o vestido, tá? Bora conferir os vestidos aqui maravilhosos na Cindy. E olha só, minha preciosa. Esse vestido maravilhoso. Ele é no Duna. Vai ter o G1, G2. E veste até o 52, 54. A Gi veste o 52. Vocês viram como fica bem bacana. Ele é um 3 Maria assim, ó. Soltinho. Aqui também tem elastex. E ajuste na nossa alça. Olha só. Alcinha de ajuste pra deixar vocês maravilhosas, né? Vai se sentir super bem, confortável. E esse tecido é tudo que a gente ama. Lavou, vestiu, né, Gi? Sem passar, tranquilo, né, Gi? Perfeição. Perfeição. Várias cores. Esse aqui a gente não vai falar o preço. Daqui por diante, vocês entram no Zap. Já olham o nosso catálogo. Seguem o Instagram também. Só novidade aqui direto da fábrica. Vem conhecer Cindy Rodrigues. Vem! Olha só, menina. Peças maravilhosas. De 15 reais. Olha aí, ó. Shortinho. Vamos ter os nossos cropped também. Todo o viscolinho. Eu fiz uma combinação assim. Olha que perfeição. Esse também, Duna. Com o viscolinho. Tá, meninas? Qualquer peça, 15 reais. Até o tamanho 56. E a gente tem prova que veste até o 56, tá? Que tá na modelo também. E olha a variedade de shortinho aqui pra vocês. Todo esse no viscolinho. Olha o sucesso. Com certeza, assim, que você vai empreender e ganhar muito dinheiro, tá? Então, traga toda a galera pra vir fazer compra hoje. E aproveita que é aniversário também de um ano e vem tomar café aqui conosco, né? E olha que tem conjuntinho aqui atrás, tem chamise. Tem muitas peças maravilhosas pra vocês. Vem pra Cindy. Estou aguardando vocês aqui. Corre, preciosas! Corre, preciosas!